Boa noite, muito boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live para fazer dessa noite uma noite muito especial e hoje a gente vai falar sobre um assunto, o calendário das 13 luas com Luiz Rogério do Centro de Estudo Fênix, que está aqui com a gente e é uma honra sempre receber você, Luiz. E queridos, para que essa live ela chegue para mais pessoas, porque esse é um assunto onde traz muita curiosidade para muitos, né? E traz aí novidades e traz curiosidades e traz muita informação que é através desse ensinamento que o Luiz Rogério, ele tem uma particularidade muito especial quando a gente fala sobre esse assunto e por isso ele está aqui hoje com a gente para fazer esse bate-papo. Então seja muito bem-vindo, Luiz, ao canal SOS Pergaia, mais uma vez aqui nesse sábado. friozinho aqui no sol e aí verão, Luiz. E aqui um calorzão. Bom, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos e é uma felicidade imensa estar aqui mais uma vez com a Michelle, né? Sempre muito, muito bom estar no canal do SOS para o Gaia e com a Michelle. Hoje nós vamos trazer um tema aí de Tzolkin, do calendário ou do sincronário das 13 Luas e a gente vai falar um pouquinho da importância, por que esse calendário, né? Por que, se a gente já tem o gregoriano, qual a importância para as pessoas que se interessam. Geralmente é um público bem seleto, mas está se abrindo muito e quanto mais pessoas entrar nessa energia, melhor. A gente vai falar sobre esse tema. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou o Luiz Rogério, eu participo espontâneo, voluntariamente, né? No Centro de Estudo Fênix, onde eu faço os estudos, também ministro aulas, também algumas terapias, lives e estou nessa seara aí do despertar, nessa jornada que acho que todo mundo que está por aqui já adentrou, está entrando, mas é importante que já já estão aqui, né? E mais focadamente, de uns 3 para 4 anos para cá, né? Resgatando, se reconectando. E aí eu tenho algumas terapias holísticas que eu me formei. Reiki, né? Reiki Uzui, Reiki Kuan Yin, numerologia pitagórica, né? E agora no Tsook também, já há algum tempo, desde quando eu tive contato, me chamou muita atenção, e aí eu fui me adentrando, e aí eu falei, puxa vida, é muita informação, é muito interessante, mas no começo assusta um pouquinho. E eu falei assim, bom, então essa jornada que eu já conquistei, eu vou colocar de uma, eu vou pegar, vou me aprofundar, vou colocar de uma forma didática, porque assim, né? Aquela dificuldade que você teve depois que você venceu, nada mais, nada mais legal do que você colocar isso de uma forma ordenada e didática para transmitir para as pessoas, para encurtar o caminho, né? Então, esse é o objetivo meu dentro do Tsook. A gente vai estar falando bem pausadamente, de um bate-papo bem solto, se contrair do que é, como é o básico, e depois falar também de um curso que eu preparei para facilitar esse aprendizado, para quem tiver interesse, né? E estamos aí, então, eu sou o Luiz Rogério, muito bem-vindos, estou com muito prazer aqui para estar com vocês e transmitir esse tema, tá bom? Muito legal, Luiz, você sabe que esse é um tema que me chama muita atenção, né? E eu tenho muita curiosidade, busco entender sobre esse assunto e através do Centro de Estudo Fênix, que foi onde começou a despertar cada vez mais esse interesse, porque antes eu estudava muito de uma forma mais autodidata, né? Só que são informações, quando a gente pega uma informação aqui, uma informação ali, são muitas informações na internet, só que assim, como encaixar tudo isso, né? Como a gente vai entendendo, porque assim, cada mensagem, cada Tim, cada Kim, né? Todo dia tem um selo, tem um Kim, né? Então a gente fica se perguntando, nós amamos as mensagens, mas e aí, né? O que que é o Tsook, né? Ou o que que é esse calendário das Três Livros? Mas pra gente começar, o Luiz, então, pediu pra eu fazer uma oração aqui com vocês, né? Então assim, a gente sempre traz algum, algo pra vocês, uma oração, uma meditação. E pra gente iniciar, gente, então vamos fazer essa oração aqui do Luiz e aí a gente começa com o tema, porque muitos de vocês não sabem o que é, né? E hoje a gente vai falar, vai explanar e vocês aqui no chat com a gente vão estar perguntando, então perguntem mesmo, porque quando nós mergulhamos nesse assunto, muitos porquês e muita coisa, muita coisa, a gente começa a entender assim, nossa, mas é realmente assim e aí a gente começa a entender que tudo faz sentido, né? Através do calendário das Três de Luiz. Então, pra gente começar, vamos fazer essa oração. Convido vocês pra ir respirando fundo, elevando o pensamento. E vamos lá. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo deste, desde o tempo, desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito, desde a casa sul, do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário, desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados. Que suas bênçãos cheguem até nós agora, desde a casa interior da Terra. Que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias. Para que acabemos com as guerras, desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo. Que tudo se reconheça como luz e amor mudo. Que tudo se reconheça como luz e amor mudo. Salve a harmonia da mente e da natureza. Cultura galáxia vem em paz. Gratidão por este momento lindo. Gratidão por estarmos juntos. Gratidão por vocês abrirem as portas das suas casas para nos ouvir nesta noite tão especial. Então, Luiz, já começamos com essa energia maravilhosa, dessa oração. Que eu agradeço e recebo todo o meu amor. E compartilho com todos vocês. Gratidão. Gratidão, gratidão. Realmente é uma energia muito forte, né? É muito boa, é curta, porque a gente já começa a entrar na energia, né? E são energias ancestrais, energias universais, cósmicas, galácticas. Então, a gente sabe, né? Quem está nessa linha espiritualista. E tudo é holístico, né? Então, assim, nós estamos, tudo é o micro e o macrocosmo. Então, nós fazemos parte do todo, né? Então, é nessa energia que a gente vai falar sobre essas energias que está ligado também à lei do tempo, né? Primeiro, antes de começar, eu vou ler algumas coisinhas, alguns textos curtos. Mas eu vou fazer uma introdução assim, né? Por que trazer um outro calendário? Por que seguir um outro calendário, né? Geralmente, as pessoas que têm contato ao Sol, que eu vou explicar o que é o Sol, que é o calendário das 13 luas, que, na verdade, é o sincronário das 13 luas, a gente acaba falando calendário porque se convencionou a falar calendário. Mas eu vou te explicar também a questão do calendário, que, na verdade, é o gregoriano. E aí, a gente está colocando um calendário, que, na verdade, é um sincronário das 13 luas. Mas que, na verdade, é um acompanhamento de tempo, né? E por que, então, seguir um outro e não o que? Ah, mas é legal, é interessante, mas é muito complicado. Eu já tenho o nosso calendário, a gente faz parte da nossa realidade. Mas eu posso dizer para vocês, muita coisa da nossa atual realidade, eu posso garantir que é ilusão. E a verdadeira realidade foi se perdida, foi se perdendo com o tempo, porque a gente entrou no mecânico, né? No sistema, na matrix, né? Então, a gente se desconectou. E a proposta do Sol e do sincronário das 13 luas é resgatar essa conexão, e é sintonizar com essas energias, que a gente vai estar explicando como é que funciona, o básico, para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, mas ainda tem pouco conhecimento, para conseguir entender, e aí, sim, a partir do momento que a gente compreende, fica mais fácil a gente escolher e galgar o processo, né? E adentrar no processo de uma maneira fluídica, né? Que é essa a proposta. Então, para começo de conversa, vamos explicar um pouquinho sobre o calendário gregoriano e aí por que do calendário das 13 luas. Bom, primeiro que é assim, o calendário gregoriano, ele é de pouco tempo para cá. O próprio nome diz gregoriano, é dos gregos e romanos, romanos, né? Da época dos gregos e romanos. Se a gente for estudar a história da humanidade, é muito recente, é dessa nossa era, né? E de, vai, estamos falando aí de mil e, quase dois mil anos atrás, né? Para cá, um pouquinho mais, talvez. Antes disso, se usavam ainda, até hoje, esse ficou o mais popular, o mais convencional, o mais globalizado, mas tem muitas culturas que ainda utilizam outros calendários. E muitos deles vêm de ancestrais, né? Então, assim, que foi se perdendo na cultura, né? Então, assim, mas não só como cultura, mas como conhecimento e ciência também. E é isso que é importante. Então, nós vamos ver que esse calendário, que muita gente fala assim, ah, o calendário maia, ele tem conhecimento maia, porque os maias, dentre vários calendários, um do que eles seguiam era esse conhecimento dos 15, do Tzolk. Mas não era o calendário maia, tá? A gente se convencionou a falar, associou-se aos maias, porque eles tinham esse conhecimento. Mas eles seguiam vários outros calendários, além desse, né? Cada um com uma leitura específica de alguma coisa, que tem a ver com a ciência, com o universo, com a terra, com o ser humano. Mas outra coisa interessante, este conhecimento vem de muito antes dos maias. Várias outras culturas ancestrais também cultivavam esse mesmo conhecimento. Às vezes com uma outra denominação, com uma outra língua, mas se tratando da mesma visão, tá? Só para a gente entender. Então, por aí a gente já vê que era, e se a gente for ver no tempo da história, que agora está se aclareando cada vez mais, se a gente falar aí de Lemúria para cá, de 300 a 400 mil anos para cá, né? E a nossa civilização que a gente hoje vive, a gente conta de Cristo para cá, de 2 mil anos, um pouco antes. Então, assim, a gente sabe muito pouco dos nossos ancestrais, né? Agora que está vindo à tona as informações. Então, assim, o que está sendo usado atualmente é a menor parte dentro desse tempo todo. Então, esse conhecimento foi usado por muito tempo por várias civilizações. E aí, vamos entender. Então, tá bom. Eles usavam, agora a gente usa outro, mas por quê? Qual a diferença, né? Eu até tenho algumas coisas escritas aqui, eu vou ler, sim, mas eu vou falando, assim, espontaneamente, porque acho que fica legal para, né? Depois eu vou pôr alguns tópicos lá. Nem sempre é do jeitinho que a gente prepara, mas a gente está fluindo, então tá bom. Então, assim, ó. Antes de você começar a ler, deixa eu só dar uma boa noite só para o pessoal que está chegando aqui. O pessoal, porque, assim, o pessoal está prestigiando muito a nossa live, principalmente os criadores de mudanças. O pessoal do Centro de Estudo Fênix também está aqui com a gente bastante. Então, assim, quero só... Desculpa interromper você, mas, assim, quero dar umas boas-vindas para o Ivando, que está aqui nos ajudando também a fazer essa live acontecer. A Adriana, né? A Adriana ainda agradece você pela contribuição no nosso grupo, né? Contribuição diária no nosso grupo, porque o Luiz é uma pessoa muito importante para nós, o nosso grupo de criadores de mudanças. Todo dia o Luiz traz informações para a gente e é uma gama de conhecimento. Então, por isso hoje a gente está fazendo essa live aqui. E se vocês prestarem bastante atenção nessa live, vocês vão entender que tudo faz sentido quando a gente começa a entender melhor como funciona esse calendário das 13 luzes. Porque a gente começa a entender que esse calendário que a gente vive hoje, ele está completamente fora, né? Fora de sincronicidade. E agora a gente vai entender sobre isso. Mas, rapidinho, só dá uma boa noite, então, para a Adri, para o Leandro. Ainda tem aqui, tem mais um canal, ó. Te Permita um Instante de Paz by Rio Endres. Ó, e seja bem-vinda. Primeira vez, né? Salve, guerreiro. Qual o seu Kim? Depois eu falo qual é o meu Kim. A Helena. Então, boa noite a todos que estão chegando. Verônica. Cidra. Cidra também é querida de mudanças. Sônia, Ana Maria, Raquel, Cirlei, Elisabeth. Gente, gratidão a todos que estão aqui no canal com a gente, nesse momento, já participando da nossa live. Por favor, já deixem seus comentários e deixem seus likes, para que essa live chegue para mais pessoas. Porque vocês, agora que o Luiz vai começar a falar, eu não vou mais interromper ele. Para vocês prestarem bem atenção no que o Luiz tem para falar para vocês, porque é de extrema importância. E, assim, é muito especial. É muito especial falar sobre o calendário das 13 luas. Então, deixem seus likes, para que essa live, então, chegue para mais pessoas. Ok? E gratidão, gente, por estar juntos aí com vocês. Luiz, agora eu não interrompo mais você. Agora é tudo com você. Imagina, pode chamar quando for necessário. E, assim, eu também, muita gratidão. Estou vendo aqui. Eu não consigo acompanhar o tempo todo, mas eu vejo que tem bastante gente. Fico muito feliz, né? Com todos que estão participando. E é o que eu falei, né? Geralmente, quando a gente fala de um tema de terapia, é muito específico, assim, é um grupo mais fechado. Geralmente, as pessoas se interessam. Mas o importante é quem está procurando, quem está interessado, a gente expandir isso quanto mais. Pela importância que a gente vai sentir que tem tudo isso, né? Então, só para voltar um pouquinho lá no calendário, vamos falar do calendário gregoriano, então. Como é que ele foi criado? Se a gente observar, ele não tem muita organização, harmonia. Para começar, ele é desarmônico. Por quê? Começando o quê? Como que eles fizeram? Primeira palavra, calendário. De onde veio? Vem de calendar. Calendar era um livro onde se anotava os impostos e tributos cobrados do povo para os Césares. Então, eles criaram dali uma metodologia para colocar todo mundo numa roda, né? Um sistema. Um sistema, exatamente. Para cobranças de impostos, para os interesses deles. Então, eles resolveram, dali em diante, mudar o calendário, para pôr um calendário convencional a eles, com os interesses deles. Mas eles não usaram muito. Nessa época, já se perdeu, já estava se perdendo muito do conhecimento científico inato, inatural, das ancestrais, né? Eles fizeram lá uma coisa assim, sabe assim, ó? Imagina um engenheiro, ou sei lá, qualquer outra profissão, mas vamos falar do engenheiro, um exemplo. Que ele, um arquiteto, ele vai desenhar uma planta, né? E dá para ser executada pelo engenheiro, e o engenheiro vai mandar a mão de obra executar. E aí, o cara não tem muito conhecimento, não se aprofundou, e ele não entende muito bem o projeto, e resolve fazer umas gambiarras. Dá um jeitinho. Sai, sai, mas não sai na qualidade, na segurança, né? E isso a gente sabe que acontece muito, né? Por interesse, por pensar só no tempo, no dinheiro, né? A mesma coisa foi os gregos. Eles queriam fazer um calendário que atendesse as necessidades financeiras, né? Dos tributos. Por todo mundo na regrinha deles. Então, eles pegaram lá o tempo total, porque isso não tem como mudar, né? Porque é o tempo que... Primeiro, para a gente entender, né? O tempo do ano é o tempo que a Terra gira em torno do Sol. Isso é a primeira coisa que o homem percebeu, né? Que cada volta que ele dá em torno do Sol fecha, fecha um período que é sempre igual, e aí é ano, né? E aí depois foi distribuindo em meses, que ancestralmente tinham muito mais sentido do que eles, mas na época dos gregorianos, eles pegaram simplesmente o ano de 365 dias e dividiram em 12. E aí eles colocaram nomes de Césares, né? Você vê, Júlio e tal, tem a ver com César. E é disputar ainda quem era mais importante, menos importante, para ficar com 31 dias, com 30 dias, e aí, como a conta tinha que bater, fevereiro ficou com 28 ou 29. E também esse 29 de ano bissexto, a cada três anos, é isso? A cada bissexto, né? É cada quatro anos, Luiz. Cada quatro anos, exato. A calendária gregoriana é cada quatro anos, ano bissexto. E, na verdade, eles fizeram tudo isso aleatoriamente, para bater a conta, eles jogaram, cada quatro anos a gente faz um ajuste, por isso que fevereiro tem hora 28, hora 29. Assim que eles idealizaram, porque eles não estavam muito preocupados com o sincronismo que o tempo tem a ver com o universo e com a natureza. Eles simplesmente estavam adaptando aos seus interesses, né? A única coisa que eles preservaram, que não tinha como fugir, é os 365 dias. E como tem, a volta do ano, tem uma diferença de minutos, que somada no ano todo, vai dar um dia de diferença, eles resolveram jogar isso a cada quatro anos, né? E no calendário natural, da lei natural do tempo, vocês vão ver como que isso é feito e vão, para a gente poder comparar. Agora, vamos falar um pouquinho do calendário que era antes dos direitos. Simplesmente, ele é mais cíclico, a gente fala que o calendário ou sincronário das três luas, ou o calendário das três luas, como queiram, ele tem a parte cíclica, que eu vou explicar rapidamente, e a parte sincrônica, né? E ele tem a parte da Lua, que gira em torno da Terra, a Terra, que gira em torno do Sol, e o Sol, que gira em torno da galáxia, e que está alinhado com o movimento de Sirius, que é um Sol de um grau maior do que o nosso Sol, né? Então, só para vocês entenderem, assim, tem vários Sols, que hoje na internet a gente vê lá. E o nosso Sol é muito minúsculo, perto dos outros Sols. Sirius é gigantesco, é muito maior do que o nosso Sol, comparado é como se fosse um pontinho. E daí depois tem Alcione, que é muito maior, depois tem outros, né? E, enfim, cada Sol menor é atraído por um Sol maior, porque tudo tem a sua força da gravidade, né? Da atração. Então, isso tudo, no conjunto, está interligado por essa atração, por esse campo eletromagnético, né? Então, assim como a Lua tem a nossa... Ela está ligada à Terra por um campo de atração, porque é um corpo menor que a Terra, a Terra é um corpo menor que o Sol, está atraída pelo Sol, e do Sol está atraído por um outro Sol e assim por diante, tá? E isso é pouco considerado hoje em dia, mas antigamente já se tinha esse conhecimento. Então, a estrela Sirius, né? Que é uma estrela, um Sol de uma grandeza muito maior que o nosso, que, inclusive, tem uma luz branca e não luz amarela como a nossa, que cada Sol tem luz vermelha, tem outros tipos de luzes. Pela composição química, né? Enfim, então tem Sirius, tem todo esse movimento. Como que eles fazem esse movimento associado ao mês, dia e ano? É uma conta muito harmônica. Eles observaram, né? Eles eram muito... Naquela época, a astrologia e a astronomia eram uma coisa só, né? Eram os mestres que estudavam isso na observação e eles também traziam conhecimento que hoje já estão se sabendo que é conhecimento que veio de fora também, né? Dos nossos ancestrais estelares, né? Então, eles sabiam o quê? A Lua... Olha a matemática sagrada e divina como é perfeita na composição dos astros, né? A Lua dá uma volta em torno da Terra a cada 28 dias, certinho. E a cada 13 vezes é o tempo que... Ela dá 13 voltas em torno da Terra é o tempo que a Terra também dá uma volta em torno do Sol. Olha como é sincronizado. Cíclico e sincronizado. Então, cada mês, na verdade, é uma Lua. Por que que é uma Lua? Vou explicar. Se a gente pegar 28 dias e se a gente pegar a 13 voltas da Lua, dá os 364 dias. Aí fica faltando um dia, né? Que é justamente o dia fora do tempo, que é aquela conta que a gente faz para bater com esse conjunto. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor o dia fora do tempo, só para a gente entender. Então, isso é ajustado, né? No próprio ano. Sempre vai ter um dia fora do tempo. Então, dá 13 voltas da Lua, 13 voltas de 28 dias. É o tempo que a Terra, com a Lua, dá em volta do Sol, fecha um ciclo de 364 dias, mais um dia fora do tempo, 365 dias. E olha como bate exatamente, tem um período desse, desse, do começo e fim, e eu vou explicar por que que não é no início de janeiro como no gregoriano. Porque é o tempo que a Terra completa o ciclo em torno do Sol, bate com alinhamento com os sírios. E é justamente no dia do início do ano galáctico, que é no sincronário da Páscoa, que é no dia 26 de julho. Então, por que que o ano, no calendário das três luas, começa no dia 26 de julho? Porque dia 25 sempre vai ser um dia fora do tempo, e eu vou explicar o que seria isso, rapidamente. E dia 26 é o início, porque bate com alinhamento com os sírios. Aí eu vou ler aqui, duas coisinhas rápidas, para fortalecer isso que eu expliquei até agora. Primeiro que esse movimento, movimento, na atualidade, foi um estudioso que foi pesquisar os ensinamentos maia, e foi fazendo toda essa compilação para o nosso tempo, tá? E aí surgiu um movimento, né? É que existe hoje, tá? E olha que interessante, só para vocês entenderem. Por que que a gente fala sincronário da Pás, ou sincronário das treze luas, e mais corriqueiramente, calendário das treze luas. Depois eu vou explicar o que soube. Então, aqui, ó, a rede de arte planetária, movimento mundial de paz e de mudanças para o sincronário de treze luas de vinte e oito dias. É o PAN-RAP. É uma aliança global de pessoas voluntárias, autônomas, que trabalham pela paz, pela cultura, e pela natureza, biosfera, sem nenhuma filiação a uma determinada religião, ou tendência política, mas apresentando como estrutura básica a lei do tempo. Já é divulgada as estruturas de poder do planeta, especialmente a ONU e o Vaticano. Então, isso já foi comunicado e alinhado com a ONU e com o Vaticano, embora eles não tenham o interesse de divulgar isso, né? Mas isso já está registrado com eles. Qual que é o objetivo desse movimento, tá? Reducar para uma conduta de paz entre as pessoas e para com o meio ambiente. Divulgar o sincronário natural e ecológico de treze luas e o conhecimento da lei do tempo. Tempo igual a arte, e não tempo igual a dinheiro, como é no calendário vigoriano, que a gente vai voltar a falar. Promover o resgate da arte de viver no planeta Terra. Promover o Dia Mundial da Cultura e da Paz, 25 de junho de todos os anos, que bate com o Dia Falando o Tempo. Então, o Dia Mundial da Cultura e da Paz. Estabelecer e fortalecer grupos bioregionais de regeneração da biosfera. Interessante, né? Esse é o objetivo. Existe isso e é oficial na ONU e com o Vaticano, tá? O sincronário de treze luas de vinte e oito dias em substituição ao calendário gregoriano é um instrumento perfeito para ordenar o nosso tempo, a nossa mente e a nossa realidade, pois ele foi construído com base nos ciclos naturais e, por isso, é um padrão harmônico de medida do tempo. Quando isso ocorre, dizemos, dizemos e constatamos que tempo é arte. O ano inicia no dia vinte e seis de julho, que é o dia do evento cósmico em que a estrela Sirius atinge a sua máxima ascensão em relação ao nosso Sol. Esta relação entre o Sol e a estrela Sirius é que permite a nossa harmonização com a galáxia. É o dia que sincronizam os ciclos lunar, ciclo solar e, mais importante de todos, o ciclo galáctico. Se percebe como relógio, a matemática do universo, a inteligência que há nisso, ela é um ciclo perfeito. Completa-se o ciclo lunar, que é de treze luas de vinte e oito dias iguaizinhos, né? um ciclo solar, que há 365 dias em torno do Sol e, mais importante, o ciclo galáctico, que tem a ver com Sirius, que também, nesse conjunto todo, está se movimentando na galáxia. E isso tudo... Luiz, só para completar, diz que Sirius, né, ele é a estrela espiritual, né, que quando está alinhado Sirius com o Sol, é um momento divino, por isso que, nesse alinhamento, começa, né, a contar esse... o ano realmente, que é exatamente nesse alinhamento. Sirius é a grande estrela. e são eventos que acontecem nas nossas vidas muito especiais. Se a gente observar nesse momento, quando nós nos tornamos mais observadores de todo esse contexto que vem acontecendo conosco, né, essa sincronicidade da lua, do calendário, dos sols, dos sóis, né, a gente começa a perceber todo esse movimento nas nossas vidas acontecendo também. E agora, com você, só para lembrar que Sirius, né, é conhecido com a estrela espiritual. Exato, perfeito. Tanto é que, olha só, como nada é, né, agora a gente sabe que julho, então, começa-se o ano que é o alinhamento com Sirius, e depois abre-se, em agosto, o portal de leão, né, que tem a ver com a população de leão, que tem a ver com Sirius, que são os felinos de Sirius, né. Então, olha quanta sincronicidade, né, agora que a gente tem tanto, está se abrindo tanto conhecimento. E se a gente se profundar, a gente sabe que Sirius é o Sol mais próximo de nós, o Sol maior, depois, por sua vez, está as players com a Oceone, que nesse quadrante, né, gira em torno do centro da galáxia, nesse quadrante todo. Então, nós estamos todos empiligados, né, e esse calendário, ele visa essas energias, porque tudo é energia, né, se a gente estuda aqui, hoje, com astronomia, astrologia, sabemos que a Lua tem interferência nas estações do ano, né, na plantação, na temperatura, no clima, né, tem que ter gravidez, que é interessante, que bate exatamente, né, 92 dias, se eu não me engano, né, o ciclo da gravidez. São nove luas. São nove luas, né, exatamente. Nove semestras, nove luas. Exatamente, nove vezes 28, que dá o período exato. Também tem um outro período, que é o ciclo menstrual da mulher, que tem a ver com a Lua também, que são os 28 dias. A cada 28 dias, é o ciclo menstrual da mulher. É lógico que tem alguns ajustes, porque tem a ver a parte do organismo, do equilíbrio e tal, mas podem ver que está ligado ao movimento da Lua. É bem interessante. Bom, então é isso, já estamos vendo que tem bastante coisa aí para se considerar, coisa que no calendário gregoriano esqueceram, né, não tem muita coisa da Lua. E olha outra coisa interessante. Nesses, então nós temos, então, a proposta, né, vamos falar em proposta, porque é uma proposta de resgatar esse conhecimento. A proposta do sincronário da paz, ao sincronário das 13 Lua, a gente seguir essa energia cíclica e sincrônica, que eu vou explicar depois, que é os 28 dias, 13 vezes ao ano, que são os 13 meses, iguaizinhos harmônicos, né. E olha, 28 dias está dividido em 4 semanas e 7, né, então 7, 7, 7, 7, damos 28. cada semana, cada semana é uma fase da Lua. Nós temos as 4 fases da Lua em 28 dias. Todo mês, não bate no dia certo da semana, mas a gente sempre vai começar com a Lua crescente na primeira semana, no calendário, não é na semana gregoriana, tá. No calendário, você vai ver que sempre bate, na primeira semana de cada mês, do sincronado e das 13 Luas, a gente começa com a crescente, vai para a cheia, da cheia vai para a minguante, né, e depois vai para a nova. E é cíclico isso. Então, está alinhadíssimo com o movimento da Lua. Olha que interessante. E depois, agora eu vou falar um pouco dos números. Vou falar um pouquinho dos números. Tudo isso, depois eu vou falar que tem mais detalhado, de uma maneira bem mais assim, para a gente dar um geralzão, né. Outra coisa interessante são os números. A matemática sagrada e a geometria sagrada está em tudo. Hoje a gente já começa a compreender isso na espiritualidade com todos os conhecimentos que estão nos vindo resgatados, né. Então, você vê que o número 4, 7 e 13 tem uma representatividade muito grande dentro do sincronado. Então, você vê lá que você vai ver muita coisa de 4, 7 e 13. Depois a gente vai ver no desolking a parte sincrônica que é o 20 também. Então, aqui, ó. Se a gente for ver uma linha com 13 números, né, imagina cada casinha com um número, né. Os 13 números. Exatamente no meio dos 13 tem o 7. Então, tem 6 para a direita e 6 para a esquerda. E no meio, entre 1 e 7 está o 4. Está bem no meio. 3 para a direita e 3 para a esquerda. Então, você percebe uma escalonagem perfeita, né. Então, você vê lá que é o ciclo de 4 semanas. Você vai ver esse número em várias coisas depois que a gente vai estar comentando. 4, o 7, 7 dias, 4 semanas, 4 fases da lua, 13 dias, 13 luas, né. depois a gente tem o 28 dias que está dentro do 13 que é o ciclo e também o 20 13 que a gente vai falar depois um pouquinho. Mas só para vocês verem que tem muito de matemática sagrada, geometria, de harmonia, né, de ter tudo uma escala harmônica, né. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho, acho que aí deu para entender mais ou menos essa questão, né, do calendário gregoriano para o calendário das duas propostas, qual faz mais sentido. Embora é a nossa realidade, pseudo-realidade de hoje, a gente consegue já perceber que é uma realidade distorcida, desarmônica, né, manipulada, controlada e ajustada. Ah, mas aí como que eu vou fazer acompanhar os dois calendários? Com o tempo vocês vão ver que dá para fazer isso tranquilamente, tá. A gente tem que usar o calendário gregoriano enquanto ainda não se... Porque a proposta, pelo que eu percebo, pelo que a gente vê no movimento, é um dia a gente conquistar esse conhecimento e realmente reestabelecer essa linha natural do tempo, tá. Mas, enquanto isso, a gente tem que conciliar. Uma coisa legal, dentro do que eu falei que tem a parte cíclica e sincrônica. Então, vamos lá. O que que seria? Olha, isso é básico para a gente entender, tá, que a gente faz um pouco de confusão no começo. O sincronário da paz, ele compreende, ou além do tempo, ele compreende o calendário ou o sincronário das 13 luas, que são 13 luas de 28 dias, que vai dar 364 dias mais um, que é o dia fora do tempo. E dá o ano certinho. E a parte sincrônica é um tempo de multidimensional, tá. Porque, olha só que interessante, a gente que também vive, tá agora muito aprendendo sobre dimensões, até então, a gente só vivia as três dimensões. Agora, nós já estamos abrindo o campo que a gente tem a quarta, quinta dimensão, quer dizer, isso já era sabido, mas ficou muito esquecido para a grande massa. E agora está sendo aberto, né, que tem outras dimensões, multidimensões. Mas a gente sabe também que o tempo e espaço só vai até quarta dimensão. em quinta dimensão, o tempo e espaço, quer dizer, a gente não fica associado a um tempo e espaço. Por isso que, depois que a gente conquista a condição de estar em quinta dimensão, mesmo que a gente fique em um orbe ou em outro, respeitando essa lei de tempo de quarta e terceira dimensão, por alguma necessidade, por alguma atividade, nós não estamos presos a ela, nós podemos nos movimentar a qualquer mundo de mesma faixa dimensional. ou até acima, dependendo do grau de consciência e permissão. Aliás, hoje a gente consegue fazer isso inconscientemente poucas pessoas conscientes, que é através do dobramento astral, o desdobramento mental, mas, enfim, por isso que quando a gente tem esse desdobramento ou essa experiência, o tempo perde a dimensão, né, então parece assim, coisa que aqui, de repente, é um minuto, um segundo, lá aparece dias, horas, entendeu? Pode ser de se viver num outro plano, numa outra dimensão, porque realmente não está associada a esse tempo. Então, assim, esta lei natural do tempo rege todos os mundos físicos, e todos os planetas que a gente vê ou são catalogados, que são vistos pelos nossos olhos, né, mesmo que através de telescópios, eles são, ele tem uma parte material, material, né, que é ou gasosa, ou metálica, ou terrena, enfim, mas ele tem uma parte material. Só que existe vários planos, como aqui na Terra, e pode ter vida também de diversas dimensões, né, em cada mundo. Então, na parte física, esta lei é a lei natural do tempo, só que é ajustada a cada órbita, a cada movimento, mas que está dentro dessa matemática também, né, então é uma coisa universal, né, ou para falar galáctica cósmica, que fica mais abrangente ainda. Então, essa parte cíclica tem a ver com o movimento dos órbites que onde a gente está, porque se a gente está no planeta Terra, a gente faz parte desse sistema, nós estamos vivendo aqui, nós estamos com os campos eletromagnéticos associados, tanto pessoal, quanto do planeta, quanto do sistema e na galáxia, né, e a ordem sincrônica, então ela mediria esse tempo mais de quarta dimensão, que é um tempo mais elástico, né, poderíamos traduzir assim, ele é uma, de quarta dimensão, e aí como ele é medido dentro do desse sincronário? Através do desolking, tá, e aí, por isso que a gente fala que é assim, 13 e 28 e 13 e 20, tá, 13 e 28 é o calendário das 13 luas de 28 dias, 13 e 28 e 365 dias. O 13 e 20 é uma outra matemática que dá o tsouk, que é o tempo de quarta dimensão, e é onde nos coloca em sincronicidade, tá, então um é cíclico e o outro é sincrônico, onde abre nossas percepções, né, onde nos amplia, nos expande nessa questão da dimensão ainda de tempo e espaço. então o tsouking, ele é 13 e 20, então nós temos dois, vamos falar calendário porque é o que está mais comum falar, tá, nós temos duas maneiras de seguir e medir o tempo, o calendário das 13 luas, que dá 13 luas de 28 dias, esse é um, e o outro é o tsouking, que é de 13 e 20, que dá 260 dias, tá, então um e o outro estão sobrepostos, estão intercalados, sim, só que assim, depois vocês vão entender melhor, que você vai ver que um dia que está no tsouking e um dia que está no calendário da lua, vai estar com o mesmo quim, mas a sequência é diferente, porque um tem 260 dias, o ciclo acaba com 260 e recomeça, né, sempre em espiral acima, e o do cíclico das luas, ele é a cada 365 dias, então são dois ciclos, tá, que estão intercalados, mas que tem uma leitura diferente, agora, quanto ao quim é igual, depois eu vou explicar o que é o quim, tá, é um pouco complicado, parece um pouco complicado, mas acho que dá para ter uma ideia, né, que o importante é compreender a ideia básica para depois ir se aprofundando, porque tudo que é novo e com muita informação assusta um pouquinho, por isso que a gente, o objetivo é justamente trazer de uma maneira mais solta e objetiva possível e básica mesmo para que as pessoas possam compreender, né, e aí fazer parte aos poucos desse movimento, né. É muito interessante esse movimento, né, Luiz, porque quando a gente percebe que nós vivemos hoje completamente fora da sincronicidade, onde até mesmo os próprios meses do ano fala, eles já conversam com a gente de forma anti, né, anti-horário, vamos dizer assim, né, como você, eu já vi você falando em outras lives também, sempre quando a gente conversa, como setembro seria é, é, nove, né, e assim, outubro, né, dezembro, mas eu sei que depois você vai explanar um pouquinho mais sobre isso para a gente, mas assim, a gente percebe o quanto quando a gente, quando nos é revelado esses segredos, né, porque isso vem tudo, muito dos nossos antepassados, e a gente ouvia muito os nossos bisavós, as nossas vós falando sobre isso, e quando chegou na geração dos nossos pais, isso foi banido, parece, né, porque os nossos avós, como é que eles plantavam? Eles plantavam através das luas, né, como é que via o movimento, e até mesmo os nossos ancestrais bem lá atrás, né, nas próprias rochas, nas pirâmides, em vários locais que hoje é revelado para a gente, eles já estavam lá desenhando, né, o movimento das estrelas, o movimento da lua, para eles poderem se situar no tempo e espaço, vamos dizer assim, né, e hoje a gente percebe o quanto nós estamos invertidos nessa energia, e quando a gente, quando todo esse segredo é revelado para a gente, a gente consegue andar nessa sincronicidade fora desse tempo, né, atemporal, né, na energia atemporal, nós entramos na sincronia do universo, porque tudo está interligado, tudo está interligado a essa energia criadora que existe no universo, através da matriz divina, que existe dentro de nós, e é onde a gente consegue fazer essa comunicação com outras dimensões, não é mesmo? Então, isso é muito rico, é muito lindo quando é revelado para nós, e quanto tempo a gente ficou aí com essa venda, né, com esses sem entender, e ninguém nunca falou isso para a gente, e eu me importo aqui, aprontando da banote, tu está jogando flash aqui na minha live, não, gente, gratidão, perdoe, a gente tem a sensibilidade da criança, mas é isso aí, Luísa, agora é com você. Não, perfeito, eu acho que é bem isso mesmo, é lógico, parece uma parte teórica, uma parte meio complexa, mas é importante a gente conhecer, mas é isso que a Michelle falou, a importância que a gente comece a perceber o quanto tudo isso tem uma inteligência, um sincronismo, né, muito interessante, e é isso que ela citou também, muito bem colocado, sobre a bagunça que fizeram no calendário gregoriano, até com os nomes, né, além de colocar nome, barganhar o nome de um César, alguns meses colocaram totalmente sem sentido, porque setembro vem de sete, que é de sete, colocaram no mês nove, outubro vem de dez, ó, né, colocaram no mês, não, desculpa, é... oito, outubro oito, né, oito, é oito, colocaram no mês dez, novembro é nove, colocaram no mês onze, quer dizer, eles bagunçaram tudo, colocaram em doze, então, assim, fizeram uma bagunça, porque eles não estavam preocupados com o sincronismo, né, eles estavam mais preocupados em acertar, e, olha, depois que entramos nesse sincronário gregoriano, vocês entendem quando cada vez mais foi implantado um sistema de controle, onde tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tudo é mecânico, tudo é cíclico, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, quinta, mas no sentido de mecânica, né, no sentido de a gente virar uns robozinhos mesmo, é assim que a gente se sente, né, quem trabalha, que às vezes não faz aquela atividade que gostaria de fazer, chega no sábado, domingo, dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa de que voltar de novo, né, então, isso faz parte desse robô, quando a gente não está sincrônico com o tempo, a gente não está harmônico, então, entender isso é importante. Eu vou entrar numa outra parte agora, menos teórica, mas importante para a gente fechar essa parte do entendimento, vamos falar agora por que o Tzolkin e como ele é formado, a gente sabe que é um ciclo de dias, né, um tem 260 dias e o outro 365 dias, um é o ano, que a gente chama de anel, eu vou explicar, e o outro é o Tzolkin, que é o tempo de quarta dimensão, 260 dias, mas ambos estão em dias, só que esses dias, eles são regidos por uma energia que tem a ver com esse movimento todo. Olha só que interessante, vou colocar uma coisa aqui para ficar mais contraído até. A gente sabe, a gente vê, muita gente acredita, outros não, outros se aprofundam mais com a questão da astrologia, né, no começo, muita gente acha que a astrologia é uma coisa meio de crendice, né, de adivinhação, mas quem se aprofunda, e hoje a gente tem muita informação, sabe que é uma ciência, né, e é uma ciência, olha só, fala assim, ah, mas a astrologia é uma coisa, o calendário é outra. Sim, são leituras distintas, mas eu consigo ver uma, tantos pontos que se associam, porque olha só, como é que é a astrologia? Em modos bem básicos, é um mapa de um movimento de astros, a Terra está no centro e no seu redor tem os sistemas, os planetas do sistema solar, né, porque a Terra está se movimentando em torno do Sol junto com esses planetas que também fazem o seu ciclo, então está tudo dentro de um ciclo maior. Então, se a Lua interfere com o campo magnético na Terra, esses outros planetas também têm influência, cada um com o seu tamanho, com a sua distância e com a sua massa, né, eletromagnetismo. Isso já é científico. Só que também tem outras constelações que estão mais distantes, mas nem tanto, né, mais distantes que o nosso sistema solar, mas estão na nossa proximidade, né, e se for abrindo vai tendo mais e mais, né, constelações. Mas as 12, os 12 signos representam 12 constelações, né, que tem como arquétipo, que não é por acaso, a gente fala, mas por que põe o nome de leão e depois lá, se a gente for ver, o desenho parece que é um leão mesmo, desligado os pontos. E, né, tem alguns que são peixes, né, aquários, são arquétipos, né, de constelação, porque tudo, tudo tem a ver com a criação, o criador. Então, os nossos animais aqui, que a gente vê como animais, inferiores, eles são arquétipos também, de raças, de outras raças, arquétipos, quer dizer, fractais, né, e arquétipo é em cima de uma energia, na verdade, que vem de alguma coisa da criação, né, então representa-se, um arquétipo é uma representação de uma energia, uma simbologia, que retrata a leitura dessa energia, né, e olha que interessante, então nós temos os zodiacos, quem olha, quem gosta de se aprofundar hoje com tanto conhecimento da internet, se você começar a observar, você vê o movimento da lua, a cada período, que ela passa pelas 12 casas, toda essa volta que ela dá, cada 28 dias, ela passa nas 12 casas dos zodiacos, né, e aí o que acontece? E ela vai tendo influência, então assim, um vai tendo influência sobre o outro, né, então vai se somando, na astrologia, pega esse círculo, a Terra no meio, todo esse movimento cíclico perfeito, e faz os ângulos, né, então faz as conjunções, as quadraturas, os trígnos, o cestil, e aí você vai fazendo leitura matemática da influência por ângulos desses planetas, quando eles estão em oposição, quando estão em conjunção, né, então você percebe que, e no caso do calendário, Maia, não é diferente, a gente não fica olhando a constelação, mas ela é extraída da energia dessa movimento, dessa, então os quins que a gente vai falar agora são arquétipos que têm a ver com elementos elementais ou com constelação da galáxia, então cada um representa uma energia que tem um arquétipo por trás, que vem ou de uma constelação ou de um elemento, por exemplo, água, terra, fogo e ar tem, né, e também tem os outros que representam algo de alguma outra constelação nesse conjunto, tá, então a gente vai agora se falar o que que são os quins, né, rapidamente, básico, para quem quer começar, ficar bem claro assim, puxa, agora eu já sei, eu vou me aprofundar, né, então vamos lá, então nós temos lá 365 dias pelo calendário da Lua e 260 no Tissouk, o que é o Tissouk? É uma matriz de uma sequência como se fosse um calendário também, tá, só um calendário que começa na vertical, começa de cima para baixo, volta, e vai fazendo isso, né, de cima para baixo, a cada 20 números, então são assim, por isso que é a escala 20 e 13, vou explicar o que que é 20 e 13, 20 selos, 13 tons, então a tabela é composta de 20 selos e 13 tons, que se, conforme nessa, vai se intercalando, vai formando a combinações de 260. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, Luiz, eu acho que você me... Ah, é legal, é legal. Vou colocar aqui para a gente, enquanto você vai falando aí, eu vou abrindo aqui, eu falando, a pessoa vendo, fica até melhor. Então, são 260 dias, só que como nós temos, cada dia, ele tem um arquétipo que é medido por um selo, e que, e na vertical, e na horizontal, um tom, e eles vão se intercalando ciclicamente, como se fosse uma engrenagem, né, da mesma forma que a gente faz a leitura dos astros, é um movimento de energias que tem a ver com a galáxia e com o pósmo. então, esses selos representam energias desse conjunto que a reflete a cada dia, só que aí formam 260 combinações. O interessante é que a tabela do so, que sempre zera o ciclo, ela volta para o início de novo, no mesmo selo e no mesmo tom. Bom, então eu falei de selo e tom. selo solar, é uma energia solar, tá, e tons galácticos, né, quando se combina um selo com um tom, a gente tem o kin, tá, então o kin é uma energia que representa um dia, né, e isso vai sendo cíclico, né, eles vão entrando, conforme vai, se a gente pegar o calendário gregoriano, os dias, e pegar essa tabelinha, simplesmente a gente seguir, então, por exemplo, dá para ampliar um pouquinho? Você está, isso, você está visualizando, ela está com, acho que a resolução ela não está muito. mas dá para explicar. Ah, legal. Está vendo aqui desse lado esquerdo, tem os 20 selos, 20, então vai de 1 a 20. Esses aqui. 13 tons, tá? Então, o que acontece? Esse selo, eu vou falar, os selos são famílias vermelhas, ou raças, né, raça vermelha, raça branca, raça azul e raça amarela. É uma maneira de descrever, são quatro cores, tá, que se intercalam, você vê sempre assim, vermelho, ó, quatro, quatro, né, vermelho, branco, azul e amarelo. Vermelho, branco, azul e amarelo. Vermelho, branco, azul e amarelo. Só que, são raças de cinco selos diferentes, né, então nós vamos ter cinco selos vermelho dentro dos vinte, cinco selos brancos, cinco azuis, cinco amarelos, certo? Então, aqui já é o cinco, quatro, cinco vezes quatro vai dar vinte selos, né? Então, são quatro cores, cinco selos cada um, por isso que dá vinte. Só que eles são intercalados nessa ordem, vermelho, branco, azul e amarelo, vermelho, branco, azul e amarelo, assim por diante. Eu só vou fazer uma leitura lá, eu tenho aqui, sempre começa com o dragão vermelho, depois com o vento branco, aí eu vou, deixa eu pegar a minha mais ampliada aqui para poder falar. Tá. Vou colocar aqui para vocês. Então, na sequência, só para vocês verem, assim, não vou explicar todo o detalhe, que é muita coisa, mas é assim, é simples para entender. Então, nós temos lá o dragão vermelho, vento branco, depois a noite azul, a semente amarela, depois começa a vermelho de novo, a serpente e assim por diante. Então, se eu for falar de família, de raça, né, só para vocês entenderem rapidamente, assim, na raça vermelha, vamos pegar um exemplo. Nós temos cinco, que é o dragão, serpente, lua, caminhante do céu e terra. Você vê que são arquétipos e raça vermelha tem a ver com os iniciadores. Então, são energias que iniciam, que nutrem. Então, você vê o dragão, a serpente, a lua, a lua tem a ver com a fluidez, com o sentimento, né, com as emoções, que flui com a água, o caminhante do céu, que tem a ver com o céu, com a terra, a união do céu e da terra, a terra, que é, né, o nosso planeta, que é terra, né, então, você vê que são uma família. Depois a gente vai ter os outros, os brancos, são mais espiritualistas, são refinadores. Então, a raça branca tem o vento, o enlaçador, o cachorro, o mago, o espelho, cada um tem, é um arquétipo e tem o seu enunciado, eu não vou falar todos, porque senão ficaria muito louco. Mas só para a gente entender, é um conjunto de cinco selos, de cada cor, que são raça, vermelha, branca, azul e amarelo. E cada um tem a ver, vermelho e iniciadores, branco e refinadores, azul são os transformadores e os amarelos são os maduros, né, que é o semente, estrela, humano, guerreiro e sol, né. Então, o que que eles trazem? Isso aí são arquétipos, que trazem um enunciado de uma energia, tá. E aí, depois vem os tons, então aqui deu para entender os selos, né, os... Isso, até coloquei os selos assim, como você tinha me mandado essa imagem. Aqui ele está com as famílias intercaladas, né, famílias não, com a quadratura aqui, de quatro cores, né, das raças, eles vão intercalando, formando os 20, tá. E aqui a matriz, então os selos, agora falando na horizontal, são os tons, os tons vai de 1 a 13, são 13 casas, só que, como o tom acompanha o selo, então vai começar assim, ó, o selo 1, o tom 1, 2, tom 3, tom 4, tom 5, né, assim vai, vai dar 13 aqui, depois começa de novo, ó, 20 selos, 13 tons, acabou 13, vai voltar para o tom 1, o selo muda, mas o tom continua, então é uma esquina de 20 e 13, cada 20 selos muda uma linha, cada 13 tons volta para o primeiro tom, também nessa horizontal, para esse selo, ele vai passar pelos 13 tons, não na ordem sequencial de 1, 2, 3, em causa que a sequência é de horizontal, é vertical, tá, tá dando para entender? Só para simplificar, o selo é uma sequência de 20 e o tom de 13, acabou 13, o tom muda para o 1 de novo e continua mais 13, depois volta para o 1 mais 13 e vai indo, o selo acabou 20, ele volta para o primeiro, mas ele está seguindo o selo e o tom, ele vai vindo para cá, vai vindo para cá, vai vindo para cá, nisso, este selo primeiro, o dragão, que é sempre conhecido pelo dragão, o dragão vai ter 13 combinações, né, então ele vai ter as 13 versões, o selo vermelho com os 13 tons, então eu vou falar um pouquinho dos tons, eu estou dando uma aula dinâmica, concentrada, eu estou amando, aí agora vamos lá no tons, o tom, são 13 tons, tá, eu vou dar uma leitura rápida, porque se você não falar, ah, gente, ninguém tem que decorar agora, tá, mas vai sentindo, ele vai fluindo, conforme vocês vão vendo, no começo parece, nossa, é muito interessante, mas é muita informação, mas você vai ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai compreendendo, vai ficando gostoso, e melhor, quando você consegue entender a energia, se identifica com ela, aí é perfeito, eu vou falar do Kim pessoal, né, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, se identificar com o nosso Kim, entender a energia, e quando a gente realmente entende, aí começa a ficar mágico o negócio, é o primeiro passo. Então, vamos lá, o tom, vai do tom 1 ao 13, tá, ah, você tem a tabelinha do tom? Deixa eu ver se eu, eu acho que não, Luiz. não, né, mas tudo bem, não dá para querer passar todos os detalhes, o tom é uma numeração em bolinhas e retas, né, então, vou lá, uma bolinha é o tom 1, duas bolinhas, tom 2, três bolinhas, quando chega no 4, vira uma reta, uma retinha é 5, a retinha com um ponto é 6, com dois pontos, a reta com dois pontos é 7, 8, e assim até chegar no 13, o 10 é duas barrinhas, o 11 é duas barrinhas com uma bolinha, o 12, o 13 é duas barrinhas com três bolinhas, então, vai intercalando as bolinhas com a regrinha, isso 5, tá, que são os 13 pontos, agora, o que seriam os 13 tons? Como são 13, só para vocês terem uma ideia, para vocês começarem a entender o sincronismo da coisa, ó, o primeiro tom sempre é magnético, o segundo é lunar, depois elétrico, o suficiente, harmônico, o ritmo, o ressonante, galáctico, solar, planetário, espectral, cristal e cósmico, nossa, muito nome assim, mas o que significa isso? Cada um desses tem uma essência, tem um poder, tem um arquétipo, né, então, deixa eu pegar um exemplo, tá, o primeiro, rapidinho aqui, porque fica fácil, o primeiro, sempre o magnético, que é o tom 1, vai ser o propósito, mas olha como os 13 tem a ver, o magnético é propósito, o lunar é desafio, o elétrico é serviço, servir, o autoexistente é forma, nessa sequência, além de cada um ter uma energia específica, ela se interrelaciona, ela se conversa, então, é uma coisa tão bem arquitetada, isso tem a ver com a energia cósmica, tá, galáctica, então, não é uma coisa assim, que foi inventada, é uma coisa que foi extraída da lei universal do tempo, então, foi estudado, né, porque eles tinham esse conhecimento de observação, né, como os aços também, aliás, hoje em dia, a ciência não consegue entender como os ancestrais têm conhecimentos mais, superiores do que a gente tem hoje, com menos recurso que a gente entende que tem hoje, né, hoje a gente tem internet, tem telescópio de graus aí, né, astronômicos e tal, e lá eles já sabiam disso tudo, mas como? Só de observando, eles desenhavam todas as constelações que o homem está descobrindo hoje, algumas, né, então, já se tinha muito conhecimento, então, essas energias, olha, ela é construída assim, né, então, eu sempre começo com um propósito, depois eu me desafio, eu ponho o serviço, eu dou forma, eu radio, eu igualo, eu harmonizo, integro, intenciono, manifesto, então, tem uma sequência, isso é um planejamento, quando a gente consegue entender a leitura, fica muito legal. Bom, mas para não complicar muito, o que é importante aqui no básico a gente entender, tá, que eu tenho lá 20 selos e 13 tons, cada selo combinado com um tom, vai ter uma energia solar, que tem a ver com o nosso sistema, com uma energia galáctica, e isso vai dar uma, uma, um arquétipo, uma, uma força, né, que emana, né, uma regência, né, e aí, isso tem a ver com cada quim representa um dia, isso é sequencial e intercalado, então, ele é uma engrenagem, que vai assim, imagina assim, 13 com 20, vai rodando e vai se combinando, estão vendo meu movimento aqui, né, duas rodas, um com 13, um com 20, eles vão se intercalando, e vão formando várias combinações, né, um outro soco em todo, como são, 20, 13, 20, vai dar 13 vezes 20, 260 dias, que forma todo o soco, acabou, ele inicia de novo, tem umas peculiaridades, que aqui seria muita coisa para colocar aqui, mas o básico é esse, a primeira coisa é entender o que é um selo, e o que é um tom, tá, agora eu vou simplificar, tá, então, cada dia tem um selo, então, eu nasci num dia, num dia, num mês e num ano, se eu for lá, com essa engrenagem cíclica, né, aquele dia, naquele mês, aquele ano, eu tinha um quim, a quim é a energia que me rege no meu nascimento, é o meu propósito de vida, é a minha, seria a minha essência, tá tudo ali, né, então, eu tenho um selo e um tom no dia que eu nasci, que é o meu quim, por exemplo, né, aí perguntaram, já vi muita gente colocando lá no chat, eu sou quim, 91, macaco, cósmico azul, eu sou quim, então, a primeira coisa é descobrir o quim, né, que é bem interessante, é divertido, quando ele descobre, ah, que legal, ah, é bonitinho, aí ele lê lá o enunciado, não, é legal, mas ainda não compreende, né, quando aquilo começa a fazer sentido, e eu vou dar umas dicas, tá, aquilo te faz, tá ali o seu propósito, tá ali a sua essência, tá o seu poder, se você consegue conciliar, aí depois tem uma outra forma de ler, que é o seu oráculo e a sua onda encantada, vai te mostrando se você tá alinhado com a sua energia, com os seus propósitos, com o seu desafio, e se não tiver, você pode ajustar, entendeu? Através dessa energia do dia. Então, tem o quim do dia, que você tá vivendo hoje, e o quim do seu quim pessoal. Que é o dia de nascimento, né, Luiz? O dia de nascimento. Então, a primeira coisa pra descobrir o seu quim, é você pegar a sua data, dia, mês e ano, tá? E colocar lá, hoje tá tudo pronto, o mais utilizado, tem outros sites, é o de solquem.com, é público e gratuito. Você vai lá, tem que calcular, você coloca lá a data, dia e dá converter. Ele vai pegar aquela data gregoriana e vai converter na data do solquem. Então, naquele dia, dentro do solquem, no calendário, tava lá o seu quim. Eu vou colocar o link aqui na live, pro pessoal que tá assistindo, eu vou colocar o link, onde vocês vão poder calcular qual é o quim de vocês. É muito bacana. E o legal também é a leitura, né, a leitura do quim, do mapa, né, Luiz? Exato. Tem tudo a ver com a nossa missão de vida, é muito lindo. Tem tudo a ver. Eu vou, assim, lógico que não dá pra gente fazer uma leitura completa, mas eu vou dar umas dicas pra como você ir entrando nessas informações, tá? Então, basicamente, é o primeiro passo, descobrir o quim. O seu quim, já quando você abre lá, vai vir o seu quim, a sua lua encantada, a sua onda encantada, aí tem o dia, tem a lua que você nasceu, o dia que você nasceu, o dia da semana, que é o plasma radial, não tem muita informação pra colocar tudo de uma vez, mas cada um faz um sentido, tá? Dentro do calendário das três luas, tem lá o seu dia mesiano, tem o seu plasma radial que rege um chakra, então, por exemplo, vou pegar um exemplo meu. Eu sou o quim, o guerreiro, o quim 136, guerreiro, rítmico, amarelo, né? Eu sou guerreiro, amarelo, que é o selo, e o tom rítmico, né? O que significa isso? O selo do, assim, poucas palavras, né? Está dentro da família dos maduros, isso não significa ser mais maduro que, mas é a enunciada dos amarelos, tá? Quem está na energia do amarelo, tem essa coisa de trabalhar a maturidade, de representar a maturidade. Então, o guerreiro amarelo, ele questiona, ele questiona, mas ele questiona no tom, como eu estou no tom rítmico, eu questiono com a intenção de igualar, né? Então, eu questiono para ter a resposta, para eu poder colocar isso de igual, de igual para igual. Quando eu leio lá, é interessante, mas depois você começa a entender, fala, nossa, isso tem a ver comigo, eu gosto de pegar a informação, compreender, por isso que eu questiono muito, depois que eu compreendo, eu quero igualar a informação. entende como o negócio a gente vai entender, isso é só um pedacinho, né? Nossa, é a pontinha, né, Luiz? É a pontinha. É a pontinha. Inclusive, eu sei que é muita informação de início, né? E eu sei que a gente vai explanar mais, mas o Luiz, com a compreensão, com o entendimento, com todos esses anos de estudo que o Luiz vem acompanhando, vem fazendo, tudo isso, eu particularmente, eu até mesmo pedi, né, Luiz, pra você, Luiz, faz o material pra gente, pra gente poder estudar contigo, então eu digo assim, eu sou a primeira aluna, pra gente poder estudar tudo isso, porque é muita informação, né, gente, é muita informação, e pra poder, a gente ter um pouco mais de entendimento, e um entendimento básico, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, né, Luiz, até porque a gente consiga entender o que que é um selo, né, o que que é onda encantada, inclusive tem aqui o Tiago perguntando, ó, como seguir a onda encantada do Kim, né, que eu acho que essa é uma pergunta bem bacana pra gente. Eu vou dar umas explanações, muito legal, né, essas perguntas, mas assim, lógico que não dá pra gente falar tudo, mas assim, a ideia, pra que a gente siga, porque a ideia, gente, não se espante com tanta informação, importante é vocês entenderem algum pontinho, porque ele é sincrônico, tá, ele vai acontecendo, aí você pega um pontinho, vai pegando mais outro, vai abrindo aqui, o que a gente faz, né, quando a gente já tem conhecimento, qualquer um que tem conhecimento, que se propõe a ser um facilitador, é colocar isso numa ordem, uma maneira mais didática, cada um tem a sua didática, pra facilitar o processo. Então, quem tem interesse, você vai procurando os mecanismos e vai aos pouquinhos, mas ninguém sabe, assim, tudo de uma hora pra outra, né, às vezes, como é muito intuitivo e muito sincrônico, você sim, vai dando alguns saltos, tá, que você pega uma informação, pega daqui a pouco, você tá, porque tudo gira em espiral, tá, o próprio matemático ciclo em espiral, então, quando você entra na energia do dia, então, você vê lá todo dia a energia do dia, é interessante, você vê um monte de coisa e tal, mas com o tempo você vai entendendo, você vai falar, tá bom, esse dia você vai associando, né, e aí você vai falando assim, nossa, o que eu posso tirar dessa energia pra mim hoje no que eu vou fazer? Então, se hoje é uma energia tal, eu vou fazer o quê? Tá, eu tenho que, eu posso me preocupar com um desafio, é um dia muito desafiador, é um dia de muito propósito, é um dia de muita análise, de muito questionamento, sabe assim? Você vai fazendo, e vai usando isso a seu favor, né, começa a ficar meio que, né, assim, automático. Então, vamos lá, só pra fazer a leitura, então, primeiro passo, descobrir o Kim, que é o selo e o seu tom, pela data de nascimento. Quando você puxa o seu Kim, já vai trazer a sua onda encantada. Onda encantada, o que que é? Um período de cada, lembra que eu falei que quatro, sete, treze, são vários ciclos. Um dos ciclos é treze dias, que é uma onda encantada. Dentro do Tsook, é os treze tons, né, só que na onda encantada, é uma combinação de selo e tom. Mas a cada treze dias, iniciando do primeiro do Tsook, vai formando uma onda encantada. E elas vão se alternando num ciclo maior, porque é uma engrenagem, tá? Então vai se transformando, vai se transformando. Só que quando você nasceu, você estava dentro de uma onda. Essa onda vai acontecer periodicamente nos ciclos, mas sempre com uma leitura diferente, né? E tem também a ver com tudo que está acontecendo no planeta, né? O calendário, o Tsook, o calendário, o sincronário da paz. Então, se a gente for, quando nós acompanhamos o dia, o quinho, o selo e a onda, a gente percebe que como tem ligação com tudo que nós estamos vivendo hoje para aqueles que estão nessa energia, né, Luiz? Bem, né? Pode falar. Na verdade, a energia está para todos, né? É que, às vezes, a gente não está aberto, não está em cinco... Então, na verdade, ela está acontecendo, mas, às vezes, a gente está mal interpretado, está desalinhado com ela. Se a gente percebe, compreende, a gente se alinha e a gente entra num fluxo natural. E é melhor do que ir pela dor, né? É ir pela fluidez, né? Então, enfim, a gente começa a entender melhor. Quanto mais a gente entende essas coisas sincrônicas e cíclicas, como a gente está tudo interligado, né? No todo, a gente vê que tem uma fluidez, tem uma harmonia. Quando a gente consegue começar a usar essa inteligência, essa energia para o nosso favor, se torna um poder. Então, todos os ensinamentos trazem coisas para que a gente se liberte do julgo, da manipulação do controle, que a gente passa a ser os nossos... e outros nossos... Que a gente comece a nos orquestrar e a fazer a nossa história consciente. Então, você entende que essa ferramenta também ajuda muito nisso, né? Porque ela vai te dar uma consciência... No começo parece um pouco complicado, mas não é tanto, tá? E vai com calma, porque tem muito mais para se aprofundar. Mas é o que eu falei, depois você entende um pedacinho, fica mais fácil para entender um maior. E vai sendo um saltinho quântico de cada vez e um ciclo maior. Então, a primeira coisa é entender o quim, aí você vai entender a onda. A onda é formada por 13 selos, 13 quims, que é selo mais o tom. Numa sequência, dentro dessa lógica da harmônica, do serviço, do desafio, do serviço, da forma, sempre vai repetir, os tons sempre repetem, são 13 tons. Mas os selos mudam, então selo com tom vai ser um quim diferente. só que quando inicia uma onda, você está dentro daquela, você está em alguma casa daquela onda, você pode estar na primeira, na segunda, na terceira, na terceira, depende do seu tom. Então, você vai estar compondo um plano um pouquinho maior, quer dizer, você tem um plano seu que contribui para uma onda que está nos 13 tons que tem lá o propósito, o desafio. Então, eu, por exemplo, eu sou o tom quítico, eu estou na casa 7, no tom 7. Mas eu estou na onda, na onda do macaco, macaco magnético. Então, o meu propósito, meu propósito maior, quer dizer, eu tenho o propósito do guerreiro ritmo, que eu contribuo para igualar e equilibrar. Mas o propósito maior do macaco, que é levar as coisas não com tanto peso, mas com tração. Então, é um propósito, eu tenho que sempre lembrar desse meu propósito maior. Eu tenho um propósito pessoal, mas eu participo de um propósito maior. E aí, vai se unindo. Outra leitura, que logo de começo a gente aprende, então, primeiro é o Kim, depois a gente começa a aprender aos pouquinhos a ler a onda, porque toda onda vai ter sempre a mesma leitura de tons, mudando o selo, né? Então, a gente começa a entender um pouquinho melhor. e tem o oráculo. O oráculo é assim, é como se fosse uma cruz e você está no meio, o seu Kim. Tem o Kim guia, o Kim amigo, o Kim desafio e o Kim oculto. Seria a energia que anda junto contigo para facilitar, a energia que te guia, a energia que te desafia e o seu poder oculto. Aí, quando você começa a ler o oráculo, você vê a energia, fala, puxa, eu tenho essa, aí você começa a entender os seus anunciados, tem palavra-chave e tal. Aos pouquinhos, você vai lendo e vai fazendo todo sentido. Aí, você vai falar, puxa, mas eu tenho um guia. Às vezes, eu sou o guia, que no meu caso, o guerreiro, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Então, o guerreiro guia o próprio guerreiro. Mas nem sempre é assim, né? Então, a energia amiga, no meu caso, é a noite. A energia desafio é a tormenta. Estou lembrado agora que, às vezes, é tanta informação, mas a gente tem que fazer a descritura constante. Enfim, cada um tem o significado, mas eu sei que, então, o que significa tormenta? Se é meu desafio, onde que eu tenho que tomar cuidado com meus desafios, onde que eu posso colocar isso ao meu favor, né? Então, você vai juntando. Então, assim, eu diria que, assim, para simplificar, é entender que existe o calendário de 13 luz, que dá para acompanhar, inclusive, muitos já trazem a data gregoriana no dia para você fazer a associação numa sequência, né? E também já vem como demarcador das 13 ondas, você sabe, olha, começou aqui, terminou uma onda, terminou outra. Acompanhar o Tsook, né? que é o calendário de 260. Depois, você vai entendendo que eles vão, o Kim que está no Tsook, é o mesmo Kim que está no calendário das 13 luas, só que eles têm uma sequência diferente. O dia bate, mas a leitura de sequência é um pouco diferente. E aí, você vai entendendo, aí vem a onda, vem o orato, depois vem os castelos, que é a combinação de cada, olha, quatro. Quatro, treze dias, é uma onda. Quatro ondas, é um castelo. Quatro vezes treze, cinquenta e dois, já dá um ciclo maior. São os múltiplos de quatro, sete, treze, né? Aí, depois, você tem uma leitura de treze anos, 52 anos, esses ciclos menores vão ser de ciclos maiores. Quando o Tsook, depois, mais aprofundadamente, você vai ver que a cada 52 anos, a gente recicla as energias. Isso, inclusive, no seu tempo de vida, né? Você tem lá o sete, quatorze, depois vai, sete, sete, vinte e um, você vai fazendo ciclos. 52 no Tsook, você passou por todas as combinações dos Kins, né? O seu Kins passou por todas as combinações, depois você vai reciclar, depois de 52 anos, você recicla as energias de novo. Mas aí, numa escala, uma oitava acima, que é a espiral, esse é o movimento. Então, são informações interessantes, são curiosas, é muita informação, a ideia é trazer pontos para chamar, despertar o interesse, para quem já tem, elucidar um pouco mais, mas não é difícil, tem as ferramentas, tem até quem queira comprar o sincronário da paz, vem com os calendários de cada ano, existe isso pronto. Outra coisa que é legal, você começar a desenhar o seu selo, escrever o seu enunciado, que tem lá o mantra Kim, que é aquela palavra que está lá, o seu essêncio, o seu guia, está tudo ali sintetizado, é um mantra. O que é mantra? Mantra são palavras, chaves, que trazem uma energia, né? Porque o verbo, a matemática, tudo tem energia. Então, assim, se você fizer uma frase com uma intenção em cima, e repetir aquilo com pensamento e sentimento, ele se torna um mantra. É que existem os mantras sagrados que são elaboradamente ancestrais, que já vêm com uma energia, já é uma matemática perfeita na composição da palavra, das letras, isso é muito interessante, mas tudo vem da mesma raiz, né? Então, o mantra Kim também tem. Dentro desses aspectos, você forma o mantra Kim, que é o enunciado. Você falando aquela palavra, no começo ela não faz muito sentido, mas depois que você vai estudando, que você vai lá, clica no seu selo, você vai ler todo o seu selo, clica no tom, você vai ler todo o teu tom, aí você já vai conseguir associar o teu tom ao selo. Aí depois vai ficar fácil de ter as palavras-chave, você já sabe o que significa. Aí você vai lá fazer o exercício, ler o seu oráculo, depois a onda, esse é o passo a passo, né? E aí fica muito gostoso. Outra coisa que eu aconselho, tem grupos que fazem a leitura de cada onda, que assim como eu tenho a minha onda no meu selo, eu estou vivendo agora um período, uma onda do fim do dia, uma onda do período, né? A gente fala que é o pessoal e o coletivo, né? E a leitura é a mesma, só que aí você tem que ver o dia, pela data você vai saber em que ponto você está. Então, aí você vai acompanhando essas energias. E é muito bom, gente, porque você consegue, depois você entende, tudo isso ajuda para o seu autoconhecimento, para você se compreender melhor. Nossa, dá uma visão muito ampla, né, Luiz? Seus potenciais, seus desafios, aquilo que tanto você bate a cabeça, você vai ver que, opa, aqui tem uma luzinha que eu posso começar a ver. Tem uma pergunta aqui no chat, Luiz? Posso colocar aqui algumas para você? Acho que já estamos na fase final de perguntas, mas acho que, acho que, de coentendo, acho que... Quer deixar para a parte final? Não, não, já estamos na parte final, pode colocar as perguntas, que a gente já fez bastante com o primeiro. Isso, e aí depois se fala do seu curso, né, Luiz? Porque, assim, gente, o Luiz, se preparou com todo amor e carinho, todo um conteúdo especial para nos ajudar a entender, né, como funciona tudo isso, para a gente aprofundar nesse conhecimento e cada vez mais ter um entendimento maior sobre essa energia, né? Então, assim, entrar na sincronicidade mesmo, entrar na sincronia, porque quando a gente está vivendo esse calendário gregoriano, como o Luiz falou, e nós estávamos comentando desde o início da live, ele é muito sistemático, esse calendário, né? Então, ele foi criado justamente para algo mais contábil, algo que é 3D mesmo, né, Luiz? Vamos dizer assim. E o calendário, o sincronário da paz, ele está em sincronicidade com a espiritualidade, com as dimensões, com o nosso coração, com a nossa missão de vida, né? Então, assim, ele tem todo o entendimento. A primeira vez que eu tive contato com o meu mapa, com o meu Kim, eu me surpreendi, porque eu digo assim, aqui está o mapa da minha vida, exatamente até o ponto onde eu estou. Então, assim, ali me mostrou até as energias que eu precisava ajustar ao longo da minha vida, né? E exatamente essa missão que hoje eu tenho e que hoje eu já estou desenvolvendo. E aí, só que eu fiz isso de uma forma muito palpada, assim, vamos dizer assim, você sabe quando você não enxerga com os olhos, né? Você vai palpando o caminho. E assim, eu fui indo. Quando eu cheguei a ter contato com o meu Kim, com o meu mapa, eu disse assim, meu Deus, por que esse mapa não foi me apresentado antes? Porque ficaria mais fácil, sabe? Eu não precisava ter quebrado tanto a minha cabeça. Quando eu percebo que esse mapa, ele está ligado à minha missão de vida, eu percebo que eu posso desenvolver os meus dons e as minhas capacidades e as minhas habilidades para eu seguir em frente. Então, assim, está tudo ali. Está tudo ali. E entender isso é, nossa, é um tesouro para a gente. É um grande tesouro. Então, assim, quando a gente tem contato com toda essa energia, gente, é compartilhar e compartilhar e compartilhar, porque, assim, o conhecimento é o que a gente vai levar, né? No nosso DNA, para outras dimensões, para outras vidas, para outros ciclos, né? E a vida se torna mais fácil. Mas é maravilhoso. Eu me sinto muito grata, Luiz, de te ouvir. O chat aqui, o pessoal está encantado. Muita gente não sabia do que se tratava, então isso é muito legal, né? Porque muitas pessoas não têm conhecimento. E trazer esse conhecimento é maravilhoso. Então, só para a gente fechar agora aqui com a perguntinha do Ivano, que diz assim, Luiz. Poderia trazer algum esclarecimento mais sobre o ciclo lunar que não fecha dias completos? Vi que há um período sideral, volta estrela, de 27, 32 dias, período sinódico, lua-terra, 29,5 dias. Se tem conhecimento desse, do que ele está falando? Não, dessa forma. o que eu sei, e aí eu volto, como a gente está falando da ferramenta, é que a volta que a lua dá em torno da Terra é 28, certinha, e a volta do Sol é 265. Só que por que que 265, desculpa, 365? Por que a gente fala 364 e mais um? Porque tem ali esse dia fora do tempo, são, na verdade, não é um dia certinho, ela vai tendo uma soma de minutos que no final do ciclo dá um dia a mais. Então, na verdade, são 364 dias que dá a volta, mas somando esses pontinhos acaba dando 365. Esses minutos que no final são 365, você entende? Então, tem uma distorção aí de minutos, de horas, mais dia, não. No calendário, ele é harmônico, ele é perfeito. No gregoriano, eles têm uma matemática que não bate. Eles têm uns acertos. Talvez esse número que ela está trazendo tem mais a ver com o acompanhamento gregoriano. Provavelmente. me parece que sim, mas eu, como agora, não vim com esse conhecimento, eu já ouvi alguma coisa desse tipo, tem alguns acertos que de tempo em tempo eles têm que fazer ajuda. Por isso que eles fazem o ano bissexto lá também, mas tem outros ajustes ainda que eles fazem pela bagunça que eles fizeram. Eu não vou saber exatamente. Pela bagunça que eles fizeram para ajustar os interesses deles. Sim, olha só, Cris falando muito interessante. O pessoal está colocando aqui também os seus skins. A Elane, Cachorro Planetário Branco, Kim 10, Afirmação Galáxica, A Perfeição, O Fim de Amor, Ontem Cantada Dragão Vermelho, Ginésio do Dragão, Castelo Vermelho de Sirius. Uau, a Elane é super, super conectada. Coração puro. Coração puro, exatamente. Ai, é muito lindo. O meu Kim é o 62, é o 62, né? Que ele é o vento, é o vento, ai, agora eu perdi. Isso aí. Não, peraí que eu já vejo rapidinho aqui, vai falando. é o vento, o ritmo harmônico, se eu não me engano, e que tem tudo a ver com a comunicação através do coração. É o planetário, o vento planetário branco. Isso aí, vento planetário branco. no começo é confuso, né, porque a gente, eu também me atrapalhava bastante, mas depois a gente vai conseguindo fixar melhor. Mas o importante é o sentido, o sentido você já sabe, né, que realmente, né, o vento tem tudo a ver com comunicar, né, comunicação, né, muito bom. Pode continuar, só para mim, eu fui lá, porque já deixei aberto aqui para ficar mais fácil. Ó, e aí tem aqui o pessoal também, o Eduardo está agradecendo, gratidão pela manação infinita da contribuição, Luiz, me deixe, deixe o site dos Kins, gratidão. Vou deixar assim, nessa live aqui, vai ter os Kins, vai ter o link dos Kins para vocês identificarem, vai ter o link também, e agora o Luiz vai explanar um pouquinho mais sobre o conteúdo, o material que ele preparou, especialmente, para falar sobre isso, então vai estar tudo aqui na live, e até mesmo o contato do Luiz, né, Luiz, porque se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem estudar com o Luiz, vai estar tudo aqui, todos os links nessa live para vocês terem acesso, entrarem em contato com o Luiz, fazerem esse curso com ele, porque é fantástico. E agora, Luiz, você quer falar um pouquinho sobre isso, e depois a gente continuar aqui com a interação do chat? Sim, eu vou falar rapidinho, porque assim, bem simples mesmo, tá? Mas primeiro assim, só complementando o que a Michelle falou, isso é muito importante, gente, parece que é só uma curiosidade, é interessante, mas essa questão, o nosso propósito, a nossa missão, você consegue enxergar assim, sabe o que acontece? Eu também, viu? Tem coisa que agora, nossa, faz todo sentido, eu estou reconstruindo, mas eu falo por isso que eu não me sentia à vontade com tantas outras coisas, porque eu estava fora do meu propósito, eu estava fora de energia, alguns momentos até assim, mas poucos, e aí o que acontece? Ah, mas eu vou mudar tudo? Não, aos pouquinhos você fala, agora o que eu for fazer daqui para frente, eu já vou ver se está alinhado com o meu propósito, o que vai fazer uma coisa que está fora do meu propósito? Aí a energia começa a casar, isso mesmo aqui, esse curso, você vê como as coisas são muito sincrônicas, né? Eu, com uma conversa que eu tive com a Michelle, eu já vim estudando, eu já estou facilitando isso para alguns grupos, e aí eu falei, puxa, o que eu já conquistei, já andei, eu sinto seguro, por que eu não facilito isso para as pessoas, né? E aí foi a ideia de pôr o curso, então esse curso é um curso básico, embora tenha bastante informação, eu falo para, eu diria que básico indo para o intermediário, mas é que tem mais outras informações aprofundadas, que nem convém querer entrar tudo de uma vez, tá? Mas essa parte toda que a gente falou de lua, de castelo, de dias, de plasma radiais, tudo isso vai estar lá, mas de uma maneira assim, ó, são 11 vídeo-aulas gravadas, e você vai ter todo o material em PDF, da mesma que eu vou projetando e vou explicando passo a passo. Para não ficar cansativo, no total deu 2 horas e 8 minutos. Eu fiz 11 aulas na média, umas vão ter 10, outras vão ter 13, até no máximo 20 minutos. Na soma vai dar 2 horas e 8 minutos. Então, por que que é legal? Além de não ficar cansativo, você pode ver uma fase, opa, eu vi quantas vezes quiser, até eu auxilio, eu indico, né, eu recomendo que faça uma por vez, senão pulha a sequência e que só passe para a próxima depois que realmente você falou, nossa, eu entendi, porque é curtinho. E aí ficou que eu falo só de selo, depois eu falo só de tom, depois eu falo dos quins, depois eu falo da onda, desse jeito, né? Aí fica mais fácil para você acompanhar o que é um anel, o que é uma lua, que é o mês, na verdade, é a lua, o anel é o ano, que é o anel solar e a volta da Terra em torno do Sol. Então, tudo isso está lá bem detalhadinho. Vou falar, né, como você consultar seu quim, do jeito que a gente falou aqui, mas assim, aqui foi muita informação em pouco tempo, lá você vai conseguir fazer isso passo a passo, de lá estudar seu quim, seu oráculo, como se interpretar o oráculo, como interpretar a onda, o que é pessoal, o que é coletivo, como olhar, né? Depois que a pessoa entender essa parte, ela consegue começar a andar com as próprias pernas, aí depois vai ter um módulo intermediário, um módulo mais, porque daí é assim, existem outros ciclos maiores, para entender os ciclos maiores, existem meditações, existem outras partes dentro, né, cubo, outras matrizes para acompanhar, tudo de conhecimento maia, de conhecimento ancestrais, com essas energias. E você também consegue somar quins, né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento, eu somando os dois kings, vai me dar um king e vai representar o nosso relacionamento. Ah, eu tenho um grupo de trabalho, eu somando o king de todos do grupo, eu vou ver a energia do grupo. E vou entender o desafio, né? Então, você vai fazer, isso já é uma parte um pouco mais aprofundada, mas então, esse básico, é para entender essa parte, assim, fala, nossa, hoje eu já, já sei, o que é um selo, o que é um tom, o que é um king, o que é um tsouki, como acompanhar um tsouki, como acompanhar uma lua, como acompanhar uma onda, né? E o castelo. O castelo, eu só anuncio, porque aí já começa a ficar mais no intermediário o aprofundamento, mas o básico, então, assim, é um preço, uma troca energética bem em conta, aqui, como é o lançamento, né? Porque foi uma conversa com a Michelle, que abriu essa ideia entre outros cursos que eu vou estar colocando também, eu falei, vou lançar, quem está participando da live, quem é do, é associado ao SSLGuy, no grupo do SSLGuy, ou dos, dos criadores de mudança, é só mandar um contato para mim, vou deixar aí, vai, três dias, uma semana, vamos deixar uma semana, eu vou dar, além do preço que já é, não é alto, eu vou falar aqui, 55 reais, 54,99, por causa da plataforma, vocês vão ter acesso, é um link, vocês vão entrar na plataforma, vão ver o vídeo aula a aula, né, quantas vezes quiser, porque ele vai ser vitalício, né, e você, depois ali, tem o material em PDF para imprimir, se quiser, ou por mesmo digital, e acompanhar, né, eu quero rever os selos, eu tenho todos os selos ali, eu tenho todos os tons, aí, juntando com a ferramenta lá, você consegue já navegar, né, então, a ideia justamente é facilitar, porque muita gente me perguntou, me, me, entrou em contato comigo, não só daqui, dos outros grupos, e eu estou começando, tá, estou inaugurando aqui, mas eu estou seguro de que, é lógico, a plataforma também ajuda isso, né, está de um jeito que, depois, se eu precisar incrementar a aula, a gente vai desenvolver, na medida que as pessoas vão questionando, mas eu acho que o básico, eu estou bem seguro em dizer que o básico, as informações, passo a passo, do que eu estou trazendo ali, vai facilitar a compreensão, e o caminhar da pessoa, no entendimento dessa ferramenta, vamos dizer assim, né, essa metodologia. Ah, é muito legal, e Luiz, me diz uma coisa, olha só, o Roberto pergunta, o curso é somente online, né, o contato do Luiz vai estar aqui, me diz uma coisa, ele é só online, ou você vai fazer, algumas vezes, aulas ao vivo, com o grupo? Então, inicialmente, esse curso é online, tá, falando, explicando, e o material em PDF, porém, a ferramenta, ela, 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 que a pessoa entre em contato, mande mensagens, né, e eu também criei um grupo, um WhatsApp, um Guerreiro Rítmico Amarelo, onde todo mundo que entrar em contato comigo, eu coloco nesse chat, para que se quiser fazer algum questionamento, uma pergunta, obviamente, dentro do, né, a gente vai respondendo. Depois, a ideia é lançar leituras em grupos, tá, vamos fazer uma leitura de uma onda em grupo, vamos fazer uma leitura da onda pessoal, do oráculo, mas a princípio, não, é o básico para entendimento da ferramenta e é online, tá, são 11 aulas, na média de 10 a 20 minutos, variando entre um e outro, um total de duas horas e oito, tá. Olha os criadores de mudança aí, ó, Luísa, Gabi, já conhece, já sabe qual é o quim. Tormenta Cristal, Tormenta Cristal, você transforma, você autogera. eu que abri. É o tom da cooperação, então você tem o, olha só que interessante, rapidamente, hein, você tem a proposta de auxiliar, de cooperar com as transformações e autogeração, né, Tormenta assusta um pouco, porque elas são dos transformadores, os selos azuis, mas se isso der, entender a energia do Tormenta, e nós estamos no ano da Tormenta, o ano da transformação, então é uma energia bem forte, e Cristal é lindo, porque é bem de cooperação. Olha que legal, que lindo, e a Cida também agradece a todo conhecimento maravilhoso, gratidão, Luiz, olha só, deixa eu ver aqui o que é mais a Gabi dizendo, ó, estou achando ótima essa live, mas ainda estou um pouco perdida. É normal no começo. É normal. Deixa eu falar rapidinho, quando eu tive o primeiro contato, eu senti pela energia que aquilo fazia sentido, eu achei lindo, maravilhoso, mas eu teve momentos que eu falei, nossa, é muita informação, eu deixei meio de lado, mas foi vindo, foi vindo, quando eu vi, eu já estava dentro, quando abriu, abriu de uma vez, quando eu vi, eu já estava no grupo, a coisa já foi crescendo, e aí tudo aquilo que eu fui pegando no tempo, já fez, se encaixou, então é assim mesmo, no começo é normal, fica perdido, acho que é muita informação, falar, será que eu vou entender isso, mas vai nesse passo a passo, que depois se torna gostoso, mas olha, quando você conseguir entender o seu enunciado, do seu Kim, isso já começa a ser mágico, você já começa a entender se você não está dentro do teu propósito, do seu desafio, do seu servir, é muito legal, né? É demais, e a Ana Maria pergunta, isso seria equivalente ao mapa astral atual? São leituras diferentes, mas eu falo, quando você entende muito a astrologia, entende muito o Tzolk, embora tenha gente que fala, não, o Tzolk não tem nada a ver com a astrologia, eu, que adoro a astrologia, eu consigo ver que eles se conversam, eu atualmente estou cada vez mais acompanhando a astrologia, tá? Eu falo que se você olhar, depois que você pega um aplicativo e reconhece uma estrela, você começa depois a ver a olho nu, você começa a entender o desenho no céu, você vê todos os signos no céu, é cíclico, é uma roda, e você vê a lua transitando por eles, você começa a identificar, a gente fala de sírios, de pleiades, gente, isso tudo a gente vê com olho nu, e eles estão todo dia brilhando, pleiades acionam e estão brilhando para nós, identificando, são energias que estão nos... E elas se interlaçam, elas estão interligadas, então assim, é como se fosse a astrologia ligada à parte lógica, e o Tzolk, a parte mais intuitiva, a nossa essência, eu acho que é mais ou menos por aí, não é, Luiz? Sim, são leituras diferentes, que conversam, que trazem influência de energia, que refletem, então assim, depois, é que você tem que fazer assim, é como eu falar o seguinte, falo em português e falo em inglês, quando eu aprendo a falar português, depois eu aprendo a falar inglês, eu consigo associar, né, é a mesma coisa, é uma leitura numa linguagem, uma leitura em outra, mas quando você começa a compreender as duas, você vai ver que é maneira de ler diferente, não é falando das mesmas influências, num aspecto, talvez, né, é bem interessante, eu consigo ver assim, quando eu vejo agora, eu sei da lua, da onda que a gente está, do quinto dia, e eu vejo a astrologia, eu já faço automaticamente a associação, né? Muito lindo, olha a Cida, eu quero fazer o curso, a Cida é uma querida, a Cida também é criadora de mudanças. É importante dizer, para ter o desconto promocional que eu vou dar, né, então é, o preço normal é R$ 4,99, que é o preço da plataforma, né, e são números assim, é escalonável, e aí eu vou dar um desconto em torno, eu vou lá dar, entrando em contato comigo, pelo contato que vai estar aqui, eu vou dar um cupom, onde permite fazer a inscrição com desconto promocional, em torno de quase 20%, com ajuste lá da conta, né, então aí vai ter um descontinho, vai ficar em torno de R$ 41, uma coisa assim, tá bom? Para quem está iniciando, quem veio por essas fontes, é só entrar em contato comigo, que eu vou passar o cupom. Olha, Niege, beijo, Niege, para você também, querida, muito bom, olha o pessoal aqui, a Raquel Fina, nossa, ela interagiu para caramba, hoje na live aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Raquel. A da X-Dana, sim, conheço, ela também fala, ah, ela fala muito do, peraí, a Raquel é a da X-Dana? Gabriela, não, ela está falando no canal, é que aparece, se olhando assim, eu falei, nossa, não é ela não, a X-Dana, que na verdade, agora eu não lembro o nome dela, mas eu conheço, eu sigo ela, ela também, tem bastante informação da ferramenta, o Edu do Infinitando também, são dois canais muito legais, e uma das referências também, a Flávia Mota, né, são referências aí no sincronário, tá? Olha que isso. Bem mais complexos, mas também são referências. Muito bom, ó, o Ivan diz assim, ficou mais esclarecido, explica o dia fora do tempo, a questão que trouxe, são dados astronômicos, de um site. Ok, vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? É, a Raquel, outro canal, é o Infinitando, é isso aí, muito bom. Edu, Edu. Valor é mensal, ah, o valor é mensal, Luiz? Não, é o único valor, você paga esse valor, e vê as aulas vitalício, vai ficar. Ó, a Raquel diz, eu quero muito, maravilha, olha só que bacana, o Ivano, uau, isso é pura ciência, nos guiar em nossa jornada. O Ivano tá sempre junto, né, eu vejo ele. Eu vejo ele. Hoje ele tá aqui também, nos ajudando no nosso chat, a Sheila Pascoal diz, eu sou aqui em 219, Tormenta Espectral Azul. Olha a Tormenta Espectral. Ó, Raquel, muito obrigada, Ana Maria, o pessoal do chat interage muito, então isso é muito bacana. Gente, muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente, nós já estamos com quase duas horas de live, e tudo isso realmente, Raquel, parece mágica, né, você já tá aí, já mais envolvida com toda essa energia, pode aí, tá falando isso também, com base, com propriedade, porque é exatamente isso, quando a gente se conecta, bem como o Luiz falou, quando a gente se conecta com o, com o nosso mapa, o mapa do Kim, você começa a perceber, nossa senhora, quanta coisa começa a fazer sentido, né, na nossa vida, né, em relação à nossa missão de vida. E como eu comentei, ele é um guia fundamental, principalmente pra quem quer, é, realmente confirmar ou se achar, porque às vezes a gente tá nesse momento de desconstrução, nós ficamos perdidos, por quê? Nós queremos nos conectar com algo que a gente ama, e fazer algo, né, fazer a diferença na vida das pessoas, pro planeta, e através do mapa do Kim, através dessa leitura, dessa leitura mágica, a gente se conecta, e a vida fica, ela se torna harmônica, ela se torna em harmonia, e aí quando você acompanha todos os dias a leitura dos Kims, quando você faz as meditações, nossa, a vida flui, você entra, né, que nem quando a gente sempre fala, né, o poder de um grupo, ele vem de uma egrégora, que se forma, então ela coloca você num fluxo, que ajuda você a avançar cada vez mais e mais, por quê? Porque ela conecta com o fluxo universal, a gente entra, né, a gente entra nesse fluxo do universo, e a gente começa a reivindicar o nosso lugar no universo, porque quando a gente percebe que nós somos uma centelha divina, que nós temos todas as propriedades que o universo tem, e a gente pode fazer até mesmo a comparação com o oceano, com as gotinhas do oceano, cada gotinha do oceano tem todas as propriedades do oceano, e nós somos isso, né, e nós nos comparamos aqui, as estrelas, porque os nossos átomos, eles vêm das estrelas, então nós somos essa centelha divina, e quando a gente conecta com toda essa energia, a vida, ela se torna mágica, e tudo começa a fazer sentido, e tudo chega na hora certa, no tempo certo, no momento certo, e a gente para de correr, né, para de correr atrás das coisas, e deixa as coisas acontecerem, entra nessa fluidez, né, Luiz? Sim. Então, eu estava só olhando aqui, mas pode concluir, eu estava olhando aqui o quinto dia de hoje, embora nós estamos no finalzinho do dia, mas é interessante colocar, né? Vamos fazer... Pode falar, pode falar. Fazer meditação até, né, meditação que... Sim, eu tenho uma meditação, não é muito longa, ela é um pouquinho complexa, mas o importante é o que ela transmite, né, que é a do arco-íris, a gente pode fazer, eu vou, eu leio ela aqui, estou lendo, e a gente vai fazendo ela, né, acho que é bem legal, porque ela tem essa questão de harmonizar o campo arco-íris, que tem a ver com essa questão da paz na biosfera, né, energeticamente a gente contribuir com essa questão da paz mundial, e resgatar a arte de viver, né, então o tempo no sincronar é visto como a arte de viver, compreendendo todo esse mecanismo de você com o resto, o universo da natureza, né, tem um pouco a ver com o quim, hoje tem um quim assim maravilhoso, hoje é o quim do sol. Olha, o sol, já vai voltar, só para fechar, hoje é o sol autoexistente, primeiro nós estamos na onda 13, uma onda de, né, que tem o número 13, então tem a ver com o ciclo, a onda na Terra, né, da Terra magnética vermelha. Só que nós já estamos no dia do sol autoexistente, porque está no tom autoexistente. O que significa isso? O sol, ele, olha só que interessante, lembra que a gente falou que nós temos o sol, tem cílios que é um sol maior, o oceônio é um sol maior, depois tem o sol central da galáxia, tem vários sóis, várias estrelas de diversas grandezas. Cada sol ilumina o outro sol, é alto, gera a energia, né, alimenta. Nós somos um sol, nós também temos uma luz, nós temos uma centelha divina. E esse quim fala disso, de você iluminar com um sol, então você recebe a energia do cosmo, a energia do sol, a energia de sírios, a energia de alceônio, mas você também é um sol, então você também transmite essa luz. E hoje, então, é um dia que a energia diz isso, né, eu ilumino com um sol para semear e colher em tua própria autoexistência, o que está numa onda também da Terra, que a Terra tem a ver com navegação, a questão de conhecimento e de nutrição, se nutrir através do conhecimento, mas também, porque nós também somos materiais, hoje nós estamos, estamos materiais, né, e é uma onda que está também voltada a essa questão das nossas energias telúricas, né, trabalhar essa energia telúrica, que a gente rever essas questões Terra e Espírito, né, e hoje é um dia que se, nós estamos no finalzinho do dia, mas até meia-noite, que é um dia que favorece o nosso sol interior, isso como na casa de forma, para dar forma às coisas, o propósito da lua, da onda. Então, se a gente sabe disso, a gente fala, nossa, hoje é um dia que eu estou disposto a colocar o meu brilho em evidência, para dar forma às coisas, eu dou forma às coisas através do meu próprio brilho. Não é interessante? Eu estava no mute, muito interessante, Luiz, é maravilhoso. Tem um gostinho, né? Você quer começar, então, fazer a meditação? Vamos encerrar com a nossa meditação, porque está bem prolongada, é muita informação, mas espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração o acompanhamento, também é de coração. Ah, que lindo. E o próprio curso também foi feito com muito carinho, tá? A gente sempre tem algo a melhorar, porque é assim que funciona, né? Mas eu tenho certeza que é um material que vai ajudar e contribuir bastante o entendimento e o desenvolvimento para que vocês comecem a se sincronizar com tudo isso. Então, vamos fazer a meditação. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. Acho que eu estou meio fechando. Ah, está aqui. Vamos, então? Vamos relaxar, acalmar, sentar toda a nossa musculatura, relaxando. O cabeludo, a face, os ombros, os braços, os tórax, os quadrinhos, as pernas, fazendo três respirações profundas. agora, usando o seu poder de imaginação, imagine como se fosse uma maçã cortada, de você um arco saindo, entrando pela ponte, pelo coronário, né? Fazendo o lielo, entrando pelos pés, fazendo, então, algumas faces circulares, como se fosse o campo toroidal, em forma de arco-íris, tá? Então, vamos usando a nossa imaginação, visualize no centro da Terra o núcleo octaédrico gigante de cristal, com dois lados vermelhos e dois lados brancos na parte superior, dois azuis e dois amarelos na parte inferior. no centro desse cristal gigante existe um ponto de luz branca em tempo. Uma coluna elétrica, o eixo de luz, estende-se para o norte e para o sul, e a partir deste centro de luz, esplandecente, até as pontas do octaédrico. ao redor deste eixo existem dois tubos de fluxo entrecruzados, nos quais a energia plásmica passa continuamente, espiralados entre si, como dois filamentos de DNA. Os tubos de fluxo têm as cores vermelha e azul. No núcleo de cristal existem quatro átomos de tempo, com sete pontos cada um. situado no eixo norte da coluna de luz, com os dois tubos de fluxo à sua volta. Está o átomo vermelho de tempo. No sul está o átomo azul de tempo. Os átomos vermelhos e azul giram em direção opostas. O vermelho do norte no sentido horário e o azul do sul no sentido anti-horário. O plano gravitacional do octaédrico emana horizontalmente a partir do centro luminoso resplandecente. Neste plano gravitacional, exatamente opostos entre si, existem mais dois átomos de tempo, um branco e um amarelo, que giram como pás de moinho, no movimento lento circular, anti-horário, da esquerda para a direita, em volta do ponto central luminoso. Agora, visualize a partir do centro de cristal uma corrente de luz multicolorida de plasma e flui em direção a ambos os polos da Terra, extravasando para tornar-se duas faixas de arco-íris. A 180 graus de distância, conforme a Terra gira sobre o seu eixo, esta ponte arco-íris permanece estabilizada e constante e imóvel. Agora, pegue a Terra inteira girando sobre a ponte arco-íris e coloque-a no seu coração. Imagine duas correntes de luz arco-íris saindo de sua coluna vertebral, sobre sua cabeça e sobre seus pés. Agora, você e a Terra são um. A ponte arco-íris da paz mundial é real. Existe ciência por trás disto. O que existe primeiro na imaginação visto por um número suficiente de pessoas numa onda de amor telepático, como o tempo se tornará realidade, como o tempo se tornará realidade. Muito amor, muita luz em todos os tons do arco-íris emanando a todo planeta Terra, a todo sistema solar, a todo o cosmos e a toda nossa galáxia. todos os nossos irmãos celestiais. Que assim seja, gratidão e namastê. Está feito, assim seja, gratidão e namastê. Luiz, você é luz, você é amor, muita gratidão por essa noite de hoje, muita gratidão pela aula pela aula linda que você nos trouxe pelo conhecimento maravilhoso por essa conexão incrível que o sincronário está trazendo e nos unindo e cada vez mais chegando para mais e mais pessoas. queridas, queridas, nós já estamos aí duas horas e dois minutos encerrando com sincronicidade, eu desejo um lindo e abençoado domingo para todos vocês, gratidão Luiz por você estar aqui no canal SOS por Gaia lançando hoje o seu curso, é uma honra para mim ter você sempre aqui, você sabe que o canal SOS por Gaia é seu também, é de todos, então assim ele é nosso, então quero te dizer que a casa é sua e mais lives a gente vai trazer você aqui justamente para a gente falar desse tema que é muito importante e o momento é propício para isso, né Luiz? Então agradeço começamente a todos que estiveram aqui presente conosco e eu desejo um lindo e abençoado domingo e agora seguimos nos nossos estudos com muito amor e muita gratidão por você lançar e nos trazer esse conhecimento Luiz, gratidão. Eu que agradeço, agradeço a todos, muita gratidão mesmo, muita alegria por estar aqui e todos descubram o seu Kim e a sua energia, isso vai ajudar muito e nos vemos na próxima hora. Até mais, gente. Tô fazendo umas lives, olha só que coisa linda, gente, pessoal agradecendo, olha só, muito lindos, vocês são demais, muita gratidão, gratidão, gratidão. Olha, Raquel, olha entre o céu, Marte está coladinho na lua, muito linda. Sim, sim, eles estão alinhados todo dia, tô vendo a lua e Marte, Marte bem vermelhinho, né, tá lindo, lindo, muito lindo, isso é bom observar. Um beijo, gente, gratidão, não, gratidão. Um, dois, três, até mais, até a próxima. Tchau. Tchau.